Um tipo de câncer que tem como principal precursor um vírus pode deixar de existir se a gente vacinar todas as nossas crianças. É sobre isso que é o vídeo de hoje. Eu sou Emílio Garcia do Blá Blá Logia e fica aqui com a gente para entender um pouquinho melhor essa história. Uma coisa que a gente precisa entender antes de falar especificamente sobre a vacina é explicar um pouquinho sobre o que é câncer. Então o câncer, câncer é um nome genérico que a gente dá para um tipo de reprodução descontrolada de células. Além disso, essas células que se reproduzem de maneira descontrolada, elas têm características morfológicas de células diferentes das células originais. Elas se parecem e elas se comportam de uma maneira diferente das células do tecido originário. O que causa câncer é uma coisa muito diversa. Por isso que discutir cura do câncer é algo que não faz muito sentido, porque de que câncer você está falando? A gente não deveria tratar de tratar diferentes cânceres como se fosse a mesma doença, porque cânceres podem ter origem em diferentes tecidos e podem ter resultados diferentes no desenvolvimento das pessoas. Além disso, cânceres também têm resultados diferentes dependendo da idade das pessoas. Então cânceres em pessoas mais jovens, por exemplo, tendem a ser mais prejudiciais do que cânceres em pessoas mais velhas. Então discutir câncer como algo muito geral acaba não fazendo muito sentido, porque vai variar demais o tipo de doença que você está falando. E como qualquer tipo de interação com organismos, o câncer, ele sempre vai ter, ou os cânceres sempre vão ter a junção entre dois fatores. um fator genético e um fator ambiental. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter uma predisposição maior ou menor a ter um tipo de câncer e uma predisposição maior ou menor dependendo da exposição a determinados fatores ambientais que você está tendo. Então, dando um exemplo para ficar mais claro isso hoje. Alguns tipos de câncer de mama são extremamente hereditários. Um exemplo bem legal disso, ou bem interessante disso, é o que aconteceu no caso da Angelina Jolie, aquela atriz dos Estados Unidos, que fez uma dupla mastectomia preventiva. Por que que ela fez uma dupla mastectomia preventiva? porque a mãe dela tinha tido câncer, a avó dela tinha tido câncer e ela tinha uma preocupação em relação a isso. Então ela fez um exame genético e ela descobriu que ela tinha um determinado gene no organismo dela que aumentava a probabilidade dela ter câncer em 85%. Isso quer dizer que de infinitas pessoas hipotéticas, 85% delas teriam câncer de mama na presença desse gene. Ah, Emílio, mas não é 100%? Não, porque daí tem outros fatores, como fatores ambientais que podem desencadear o funcionamento desse gene e podem causar a doença. Então o que ela faz para prevenir isso é que ela faz uma cirurgia tirando o tecido que potencialmente ia desenvolver o câncer. E isso vai fazer com que ela não tenha doença ou diminua significativamente a chance dela ter doença. Então esse é um exemplo de um tipo de câncer de mama que é muito geneticamente determinado. Existem outros tipos de cânceres, por exemplo, que tem um fator ambiental mais importante. Não é que não tenha um fator genético, tem um fator ambiental importante. Então, por exemplo, a gente sabe que câncer de esôfago tem um fator ligado ao tabagismo muito alto. Então, as pessoas que fumam tem uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer de esôfago e alguns tipos de câncer de pulmão do que outras pessoas. Por quê? Porque ali naquele tabaco que você está fumando, naquele cigarro que você está fumando, existem substâncias que podem alterar geneticamente as células e causar câncer. Então são coisas que vão ser gatilhos para você causar o câncer. Então, dependendo do tipo de câncer que você falar, você sempre vai ter esse balanço entre o que é mais importante. As características genéticas de quem tem, as características ambientais. Mas é fundamental que você, você que está vendo esse vídeo, entenda que é a interação entre o ambiental e o genético que vão, e a hereditariedade genética, que vão poder desencadear se você vai ter câncer ou não. Tem um tipo de câncer que é muito comum, que é um tipo de câncer de colo de útero. E o que os pesquisadores têm discutido há tempos é que o principal gatilho para causar o ambiental, para causar o câncer de colo de útero é um vírus. Então, que a interação das células de colo de útero com, do colo do útero, com o vírus do HPV, alteraria essas células e aumentaria demais a chance de uma pessoa ter câncer de colo de útero. É importante dizer que o vírus do HPV também tem consequências em pessoas que não têm útero. A partir do momento em que a gente entende diretamente essa relação entre câncer câncer de colo de útero, que é um câncer que mata muito, e o vírus, espera-se que a gente ache mecanismos, principalmente um mecanismo vacinal, que prepare os organismos para receber, para se entrar, para caso entrar em contato com esse vírus, o organismo combata o vírus e você não tenha esse problema de câncer de colo de útero, certo? Olha que legal esse artigo que saiu em 2011, 2021. Então, existe a vacina do HPV. A vacina do HPV é aplicada no posto de saúde de todas as cidades brasileiras. E, quando aplicada em uma população jovem, e aqui se discute que pessoas que têm pênis e pessoas que têm vaginas, deveriam tomar a vacina. Então, quando aplicada em qualquer pessoa, principalmente nas pessoas jovens, a incidência de câncer de colo de útero diminui em 90%. Então, eu vou repetir para vocês. A relação entre o vírus e o câncer é tão poderosa, que a hora que eu vacino as pessoas, principalmente menores de 18 anos, a incidência de câncer de colo de útero cai 90%. E aqui eu vou dizer algo ainda mais chocante, beleza? Ainda mais assustador. quando eles consideraram grupos de crianças que foram vacinadas antes dos 13 anos, a incidência de câncer de colo de útero depois de anos, eles seguiram esse estudo por mais de 20 anos, caiu em 100%. Então, vacinar as crianças, principalmente antes de entrar numa idade sexual, antes de fazer sexo pela primeira vez, ou seja, antes de se expor ao vírus do HPV, diminuiu em 100% os casos de câncer de colo de útero. E isso foi observado em um trabalho feito no Reino Unido e também observado em um trabalho feito na Ásia. Então, olha que espetacular. Aqui a gente está falando de uma queda ridiculamente absurda na quantidade de casos de câncer de colo de útero. Nesse artigo aqui, inclusive, eles relacionam 95% dos casos de câncer de colo de útero ao HPV. Tá bom? Então, vacinar as nossas crianças é fundamental para que a gente praticamente elimine um tipo de câncer. para que essa doença, que é tão chocante de acompanhar de perto, desapareça. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa informação na mão, ao mesmo tempo em que isso chega até a gente, a gente também tem uma informação publicada essa semana pelo Ministério da Saúde, dizendo que a taxa de vacinação de HPV no Brasil é muito baixa, apesar da alta disponibilidade da vacina. Ou seja, não é falta de vacina. Não é por falta de vacina que as pessoas não são vacinadas, que as crianças não são vacinadas. As crianças não são vacinadas porque os pais não levam as crianças. E por que os pais não levam as crianças para tomar vacina no Brasil? Por que a gente se recusa a vacinar crianças para HPV no Brasil? Porque o HPV é um vírus sexualmente transmissível. E como a vacinação em crianças no Brasil é principalmente voltada para meninas, o que a gente vê é um preconceito. Por que eu vou levar a minha filha a ser vacinada se ela não transa ainda? É uma barreira moral que faz com que a vacinação não funcione. O brasileiro não vacina a criança porque vai que a filha vira dadeira depois que ela toma vacina para HPV. Imagina se ela resolve transar. Então é mais uma vez a nossa falta de conhecimento em relação a como o nosso corpo funciona. É mais uma vez um preconceito em relação a ensinar educação sexual para pais e crianças na escola. É mais uma vez os pais deixando de entender e a nossa sociedade deixando de entender que educação sexual, falar sobre sexo, falar sobre algo que deveria ser natural na sociedade não é induzir uma pessoa a fazer A ou B. Inclusive porque os dados mostram que não falar sobre sexo não impede ninguém de transar. Na verdade o que os dados mostram é que quando a gente conversa sobre isso, quando a gente tem aula sobre isso, o resultado é melhor. As pessoas tomam decisões mais conscientes. As pessoas se protegem mais. Eu não posso ensinar meu filho e minha filha a usar camisinha porque eles vão ter ideias. E as ideias já estão lá. As ideias já estão nos amiguinhos. As ideias não chegam através da gente ensinando as pessoas a se cuidarem. As ideias estão lá. Se você não ensinar direito, a ideia torta vai pegar. Então o recado que eu dou aqui pra você, que é o recado que eu fiz, é pelo amor do Deus que você acreditar. Pega o seu filho de 10 anos, leva no posto de saúde e fala eu quero vacinar o meu filho contra HPV. Duas doses de vacina. Eu quero que o meu filho esteja protegido contra isso. Porque se ele quiser, porque ele pode não querer também, se ele quiser, ele vai transar. E se ele estiver protegido contra o HPV, isso é uma vantagem pra ele. Além disso, a gente tem que ensinar a usar camisinha. Além disso, a gente tem que ensinar as pessoas a respeitarem o corpo e o corpo do outro. Além disso, a gente tem que ensinar tudo que a gente tem que ensinar em relação a sexo pras pessoas e a reprodução. Mas tomar vacina, se você é um tacanho, desculpa eu falar desse jeito, e não quer conversar sobre sexo com seu filho, não tem problema. Leva ele no posto, fala que quer dar a vacina de HPV e nem explica pra ele pra que é aquela porcaria de vacina. Eu acho que você deveria falar sobre sexo com seu filho, sua filha ou seu filho. Mas se por acaso você não consegue, leva no posto e fala, você vai tomar vacina pra quê? Pra brego lero, não importa pra que que é a vacina. Mete a vacina no seu filho, mete a vacina na sua filha, mete a vacina no seu filho. Porque desse jeito você tá protegendo ele, ela ou ele de problemas futuros. E se o seu filho, filha ou filha tem útero, você tá salvando essa pessoa de ter câncer de colo de útero. Certo? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, fala de outras vacinas que a gente precisa tomar, deixa seu like, se inscreva no canal. Outra coisa, o Blá Blá tem o Catarse, catarse.me barra blá blá ajude. Se você ainda não nos ajuda, clica aqui ó, catarse.me barra blá blá ajude e você consegue nos ajudar a partir de 5 reais a manter o nosso projeto funcionando. Beijão, falou, valeu e tchau!